A Império está com muitos descontos nessa Black Friday. Descontos fixos que podem chegar até 25% de desconto dependendo da coleção. Mas você pode conseguir mais 5% de desconto usando o cupom do canal Zubatata e mais 3% se for pagamento via depósito bancário. A Black Friday da Império se inicia no dia 5 de novembro e vai até o dia 27. Aproveite a oferta para completar o seu deck. Acesse o primeiro link da descrição e conheça a Império. Monstros Armadilhas são um grupo de cartas armadilhas que podem se invocar por especial como um card de monstro por seus próprios efeitos. Uma vez que os monstros tenham sido invocados, ele é um monstro e uma carta armadilha ao mesmo tempo. E em outros casos, a carta armadilha se torna apenas monstros. O texto do card indicará qual é o caso. Exemplos desses cards incluem Zoma, o Espírito e o Monarca Primordial. Hoje, vamos conhecer essas cartas. Então já deixe seu gostei para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para não perder nenhum lançamento. Agora sim, bora pro vídeo. Identificado pelo texto, este card ainda é uma armadilha. São monstros armadilhas que são invocados para a zona de monstro da zona de magias e armadilhas. E são subsequentemente tratados como monstros e armadilhas. Antes das regras, com a revisão em 1º de abril de 2020, elas ocupavam uma zona de monstro e uma zona de armadilha ao mesmo tempo. Agora, essa zona fica livre. Esses monstros armadilhas são afetados tanto por efeitos que afetam monstros, como o buraco negro, e tanto por efeitos que afetam armadilhas, como o espanador de penas da arpia. E podem ser escolhidos como monstro e armadilhas. Se eles forem negados com o jinzo ou decreto real, eles retornarão para a zona de magias e armadilhas sem nenhum efeito. E permanecerão lá mesmo após o jinzo ou decreto real serem removidos. Se o livro da lua for usado em um monstro armadilha já ativado, o monstro armadilha é baixado como armadilha novamente. E pode ser ativado e invocado por especial no próximo turno. Se não houver zonas de magias e armadilha disponíveis para a armadilha ser colocada quando isso acontecer, o monstro armadilha será enviado para o cemitério através da mecânica do jogo. Se uma carta ou efeito que destrói monstros como força espelho é ativado, cartas como meu corpo ou escudo podem ser ativadas para proteger o monstro armadilha, enquanto cartas como armadilha falsa não podem ser. Da mesma forma, se uma carta ou efeito que destrói a armadilha especificamente, como a tempestade pesada, é ativada, cartas como armadilha falsa podem ser ativadas. Enquanto cartas como meu corpo é um escudo não poderão. Se uma carta ou efeito que pode destruir monstros e armadilha como Higek Break for ativado, ambas as cartas como meu corpo é um escudo e armadilha falsa podem ser ativadas. Em todos os casos, efeitos como o Costumo Imperial impedem os monstros armadilha serem destruídos por batalha. E se o monstro armadilha for tratado como um card de equipamento da zona de monstro, devido ao efeito de renunciado, ele será tratado apenas como uma carta de magia de equipamento. Agora, aqueles que têm este card não é tratado como armadilha. São algumas armadilhas que também têm efeito que se invocam por especial como monstro, mas esses não serão tratados como armadilha. Na maioria das vezes, uma carta secundária é ativada no cemitério. Uma vez que o efeito seja resolvido e a carta armadilha seja invocada como monstro, ela também não ocupa zona de magias e armadilhas e funciona exatamente como um card de monstro. Se um desses monstros for virado para baixo, ele será colocado na zona de monstro. Se for virado para cima novamente, ainda será um monstro. No entanto, nesse caso, as condições que especificam, se for invocado dessa forma, não serão invocados. E essa são a lista de monstros armadilha. Primeiro, aqueles que ainda são considerados armadilha. Raio Atordoador do Abismo Estátua do Anjo Usuruni Emulelfo Altergeist Cavalier Copia Conquistador da Terra Dourada Cruzadia Crawler Cybersombra Gardena Refletor Dimensional A Porta do Destino Vislumbre Quimérico Personificação de Apophis Guardião da Terra Dourada O Aqueiro da Terra Dourada Rei Escarlate Avatar Cristal Rei das Máquinas 3000 a.C. Limo Reflete Metal Metal Forte O Bloqueio Móvel Metamor Fortaleza Autorito A Bateria Móvel Gato Quantum Núcleo Shadow Metamorfídia Dragster Espacial Estátua do Padrão Angustiante Fortaleza em Movimento Espelhador do Pântano O Primeiro Monarca Maldição Tiki Alma Tiki Isoma O Espírito Agora as Armadilhas que quando invocados como monstros não são mais consideradas como armadilhas Poeiro Diamante Esquadrão de Primeiros Socorros Paleozoico Canádia Paleozoico Dinomiscos Paleozoico Eudônia Paleozoico Alucigênia Paleozoico Lanteloia Paleozoico Marrela Paleozoico Olenoides Paleozoico Picaia Os Cavaleiros Fantasmas Manoplas Negras Os Cavaleiros Fantasmas Manopla Perdida Os Cavaleiros Fantasmas Das Garras das Névoas Os Cavaleiros Fantasmas Sombra Bringandina Os Cavaleiros Fantasmas Véu Sombrio Os Cavaleiros Fantasmas Escudo Completo Os Cavaleiros Fantasmas Imanel Errônio O Monarca Primordial E o Finclivido Os monstros armadilhas geralmente são usados para estratégia defensiva, mas outro uso para eles é para Invocação Syncron e Invocação Exis, uma vez que a maioria dos monstros armadilha são de nível 4. Os próprios monstros armadilha tem um monstro regulador chamado Metamorfidia, que pode ajudar muito nas suas invocações Syncros. A Costume Imperial torna as armadilhas contínuas indestrutíveis. Se você controlar uma cópia de Costume Imperial e um monstro armadilha que ainda é tratado como card de armadilha, o monstro não será destruído por batalha ou efeito de card. Essa combinação é especialmente potente nos decks defensivos. Os monstros armadilhas também são úteis no deck de Uria, pois fornecem ao deck monstros que podem ser usados como tributo e para aumentar o ataque do Senhor das Chamas Cortantes. Normalmente, é uma boa ideia ter o Devorador de Armadilha, o Laço Duplo e a Venus Esplêndida no side-deck de um deck usando altas concentrações desses cards para que você possa remover cartas como Decreto Royal e Dinzo, que obstruem muito o uso dos monstros armadilha. O Plantador Mágico também é muito útil, permitindo o jogador enviar os monstros armadilha ao cemitério para comprar cartas. Isso é particularmente útil se o monstro armadilha tem seus efeitos negados, o que faz que eles permaneçam no campo como armadilhas contínuas. O jogamento de Anubis é útil para proteger os monstros armadilhas de cartas como Tufão Místico Espacial. E esses são os monstros armadilhas! E aí, o que você achou deles? Comente aí embaixo! Agora, é sua vez! Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei! Compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal! Se ainda não é inscrito, inscreva-se! Ative o sininho para não perder nenhum vídeo! Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos! Tchau!